Olá amigos, minha receita de hoje é um tônico capilar e nesse tônico capilar eu vou utilizar binagre de maçã, vou utilizar folhas de louro, é super simples fazer esse tônico capilar e vou utilizar também um copo de água de 200 ml de água, eu aqui já tenho preparado o vinagre de maçã com alecrim, porque eu gosto de fazer o meu vinagre de maçã sempre acrescentando uma erva, então aqui já tem uma mistura do vinagre de maçã com o alecrim e eu vou utilizar também as folhas de louro, mas vamos falar um pouco sobre os benefícios do vinagre de maçã para o cabelo, o vinagre de maçã ajuda a equilibrar o pH do cabelo, sendo um produto muito usado para quem busca fazer um tratamento de reconstrução, rico em vitamina A e vitamina B, ele sela as cutículas dos fios e também atua como anti-inflamatório, auxiliando no combate da caspa, então amigos, o vinagre de maçã ele pode ser utilizado apenas ele né, após você lavar os cabelos e enxaguar, passar um pouco né, enxaguar com vinagre de maçã, mas eu estou preparando aqui um tônico e o alecrim ele já tá juntamente com vinagre de maçã tá, o alecrim ele é mais eficiente no crescimento dos fios, quando ele pode ser associado na forma de óleo ou na forma de tônico tá, é o que eu vou fazer agora, ele estimula a circulação sanguínea para auxiliar no crescimento dos fios e também para ser usado para tirar o excesso de oleosidade da raiz, como ele é distringente e anti-inflamatório também, com isso ele atua nas bactérias existentes no couro cabeludo, tem muitas pessoas que às vezes ficam cometidas de ter espinhas né, no rosto né, acne né, no rosto, por consequência de que vem bactérias do cabelo para a face então aqui eu vou utilizar, é um chá tá, então aqui tem três folhas de louro, eu vou adicionar água fervendo, é um chá, ó, água fervendo e vou deixar agir, 200 ml de água, vou deixar agir esse esse chá tá, coberto, tá aqui, tampar são 200 ml de água que eu deixei nesse copo, é essa quantidade aqui tá gente, 200 ml, então é, agora eu vou esperar esfriar né, e vou fazer a mistura tá, desse chá com o vinagre de maçã caso você não tenha, é, o vinagre de maçã com alecrim, o que você vai fazer, você vai pegar também um punhadinho do do alecrim e vai misturar aqui também nesse chá tá, como se fosse uma colherzinha de chá misturando aqui no chá junto com as folhas de louro tá, então é mais ou menos isso aí, vou esperar é, amornar esfriar pra fazer a mistura, ok, bom amigos, depois do chá totalmente frio, deve estar totalmente frio tá, vamos peneirar vamos ver se não vai fazer arte aqui né, tomara que não vamos peneirar esse chá agora faremos a mistura é uma receita muito fácil, um recipiente pra você, é, armazenar né, é lógico né, então peguei essa garrafinha aqui e agora eu vou pegar esse chá que eu fiz né, com as folhas de louro e vou acrescentar, misturar junto com o vinagre mas eu vou passar pra vocês a receita, é, utilizando o vinagre e utilizando as ervas né, porque aqui no caso eu tenho o vinagre de maçã já com o alecrim né, então, mas tem pessoas que não tem, tem o vinagre e tem o alecrim separado, que você pode comprar no mercado e é uma receita super fácil de você encontrar esses ingredientes no mercado com, né, é, fácil, barato né, e com a eficácia muito grande então, agora é só fazer essa mistura aqui ó deixa eu ver se ficou um pouquinho aqui, ficou um pouquinho aqui ainda mistura pronta, tá, fica com essa tonalidade e agora vamos colocar nesse recipiente aqui ó querendo você pode até fazer uma receita né, dobrando né, a quantidade, pois não estraga então, agora é só fechar, de preferência, arranja uma, um recipiente né, de bombinha né fica mais fácil pra você, é, pulverizar no couro cabeludo tá, isso aqui gente, é para o couro cabeludo tá, então fecha meu filho fechou eu fiz uma receita pequena né, utilizando só essa, essa quantidade mas é uma quantidade que realmente, é, vale a pena para você fazer um tratamento né é, para pulverizar, eu vou pulverizar aqui um pouquinho para vocês ó ó é coisa assim, um pouquinho no couro cabeludo tá a maçã eu usei para vocês terem uma ideia né, as folhas do louro e o alecrim então aqui tem uma loção que é ótima para o cabelo tá ó amigos, troquei de recipiente, achei que o recipiente é muito grande, esse aqui é menorzinho e fica até mais bonitinho né, mais apresentável né, para deixar, pode ficar fora da geladeira não tem problema nenhum, porque o vinagre vai conservar esse tônico né e deverá ser utilizado, é, quando você lava o cabelo, o cabelo ainda úmido você faz, é, borrifa o tônico no couro cabeludo e faz uma suave massagem circular tá, mexendo no couro cabeludo depois você lava o cabelo, é, lava só tirando o tônico e passando o condicionador né e finalizando essa loção tônica serve para queda, para brilho, para crescimento é um tônico excelente para a parte capilar principalmente agora que tá tendo muita queda, gente tem muitas pessoas que estão reclamando de queda de cabelo em todos os lugares é uma coisa impressionante tanto homens quanto mulheres, estão tendo uma queda muito grande então nós temos na natureza, é, várias ervas que ajudam a combater essa, é, essa queda mas para isso você também precisa consumir a vitamina A ou você se propõe a fazer na manipulação o pantogar né que você pode utilizar o pantogar manipulado ou então você faz opção de utilizar frutas, verduras que contenham vitamina A tá então, é, frutas né, que nós temos, é, como vitamina A temos a manga, é, acerola, é, maracujá, goiaba, mamão, cajá, melão, é, tangerina gente, o que não falta são alimentos ricos em vitamina A e também verduras né, é, como espinafre, couve, bertalha, é, temos também no leite, ovos, fígado então pessoal, então pessoal, é, eu não sei se eu falei para vocês acerola né, acerola, caju, é, maracujá né, é, melancia, a goiaba então nós temos na natureza, é, tudo para repor né, no caso, é, a carência de vitamina A que é uma das principais causas de queda de cabelo pois abaixando a nossa imunidade, consequentemente vamos ter problemas de queda de cabelo e uma outra coisa também que faz você ter queda de cabelo é o estresse oxidativo então vamos combater o estresse oxidativo e vamos também nos alimentarmos com frutas né, verduras, legumes também como cenoura, abóbora que tenha também a vitamina A ok? tem também a vitamina A e a vitamina do complexo B então amigos, ficando por aqui hoje, começa a receita espero que ajude vocês na queda de cabelo pois ó, é, horrível, horrível é, a gente, é, lavar o cabelo e sentir que o nosso cabelo está indo pro ralo é uma sensação horrível, tá? então ficando por aqui, um beijo no coração de todos agradecendo a todos pelo carinho tchau tchau gente, beijão, tchau tchau